É noite de Natal, chegou papai A coisa mais importante do Natal é a gente pensar em como nós fazemos como nós fazemos Orega do risco, o filho de salgrô E os anjinhos vêm contar que nasceu Jesus Estrelinhas a brilhar, faz o sino apagar E os anjinhos vêm contar que nasceu Jesus É noite de Natal, chegou papai A gente porque faz o céu de alça E os anjinhos vêm rezar por nós Vêm trazer a terra do amor, o Salvador Estrelinhas a brilhar, e os anjinhos vêm contar que nasceu Jesus E os anjinhos vêm contar que nasceu Jesus